Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Esqueci também da gente que joga games de PC Mas vamos focar aqui por enquanto No Tomb Raider aí Pra Xbox 360 e Playstation 3 Claro que eu tô aqui com a edição de Playstation 3 Tanto porque eu acho ela bem bonita, né? Não tem aquele verde que quebra aí Mas é questão de layout de capa Enfim, é isso aí Repetindo todas as regras do sorteio Vão estar na descrição Mas é curtir as duas fanpages Tanto a minha quanto a da Joinville Games Seguir eu e a Joinville Games no Twitter E claro, curtir, quer dizer, compartilhar a imagem Tá? Que eu vou soltar Então é isso aí Boa sorte a todos Até o próximo vídeo Fui!